O anão, ele e um cara arrumou uma namorada, cada um dos dois arrumou uma namorada, né? Aí o cara falou assim, o anão, o negócio é o seguinte, nós dois vamos pro quarto, nós dois vamos pro quarto, aí quem fazer amor primeiro, dá um grito, dá um grito, é, mais ou menos assim. Aí o anão, beleza, beleza, bora. Aí o anão entrou pra dentro do quarto com a namorada, aí o cara entrou pro quarto com a namorada, aí não deu dois minutos, o anão gritou, uuuh! Aí o cara louco, o anão já fez um primeiro amor, não acredito. Aí, e o cara tá tentando, tentando, aí do nada, segunda vez o anão gritou, uuuh! O cara louco, duas vezes o anão, aí o cara foi, fez um segundo, um primeiro amor dele, aí gritou, uuuh! Aí o anão tá com dois a um, né, o anão, né? Uma pessoa que não, o anão, uuuh! O cara louco, o anão já fez três amor, aí, pessoa que não, o cara, eu não acredito numa coisa dessa. Aí o cara fez de dor, uuuh! Duas vezes, né? E o anão já três a dois. Pessoa que não, o anão, uuuh! O cara louco, o anão, ele já parta mesmo, a cara não acredita numa coisa dessa. Pessoa que não, da quinta vez o anão gritou, uuuh! Aí o cara parou, o cara saiu do quarto dele, o anão, o anão, o patou na porta, o anão saiu. Eu falei, mas que desgrama, o anão, eu se lavou já duas vezes, e você já fez cinco, o anão, que merda é essa? Aí o anão, não, não, eu não se lavou nenhuma vez ainda, não. Eu estou tentando subir na cama, mas não consigo. Não consigo. Eu entendi a morro. Cara, tem uma rádio alguém aqui, uuuh! Fazer de uma afera ... Tem uma rádio mesmo, uuuh! É doido, uuuh! É um fiado dessa aí, o Zé tá escurrido, uuuh! Tem que cortar outra maiorzinha, não foi muito pequena essa aí, muito pequena, não sei o que eu disse. Tá borrado. Eu dei o pião da obra. Eu estava trabalhando num prédio de mais de 100 metros, né? Aí um desse lugar caiu lá do 15º andar, né? Aí morreu. Aí no outro dia, aí o próprio amigo dele estava no andamento com ele, ele foi para o Pelórico, ele chegou lá e aí a viúva chorando. Meu Deus do céu, meu marido te morreu, eu não estou acreditando. Aí ele falou assim, e eu estou muito triste com meu amigo, eu te morrer. Às vezes as palavras que ele falou, ele entrou e morreu e falou comigo. Aí a viúva falou assim, como são as palavras do meu marido que falou que você ia te morrer? Ele falou para mim assim, não me esqueça de estar, vai, não, senão eu caio. Aê, é isso aí, Aretíze. É, o cara, né, ele chamava João e a mulher dele estava atrás mesmo com um cara que chamava Ricardo. Aí ele pegou, né, ele pegou, ele saiu 5 da manhã, né, um frio donado, uma chuva brava, falou para a mulher que ia pescar. Aí ele pegou, saiu, né, aí, aí fez que deu uns 10 minutos, fez que ia pescar, está muito frio, ele falou, vou voltar para trás. Aí ele voltou para trás, entrou dentro de casa, aí as vozes tudo apagadas, ele estava meio escuro, dentro de casa, sem mais perceber, ele entrou lá da coberta lá da casa dele, lá da coberta junto com a mulher e abraçou a mulher. Aí ele falou, nossa, mas lá fora está um desfio bravo. Aí a mulher dele falou assim para ele, assim, rapaz, você acredita? Falou, ô Ricardo, você acredita que meu marido, João, ele é um doido, foi pescar nessa chuva, nesse rio. Então, eu fiquei desafiado aqui na hora, teve um cara, né, que ele era dono da empresa, né, aí ele fazia entrevista com o pessoal, né, fazia entrevista com o pessoal, do irmãozão da empresa. Aí chegou uma mocinha, né, aí ele falou, moça, o negócio é o seguinte, a entrevista começa comigo, o que você está vendo diferente em mim? Aí a moça falou assim, é, eu estou percebendo que você falta duas orelhas. Aí ele falou, não, está reprovado, você não vai ainda trabalhar na empresa não, isso que eu sou ela. Aí veio outro cara, né, aí ele falou, então, você quer trabalhar na empresa? Só que a entrevista começa comigo, aí o cara falou assim, ah, eu estou percebendo o que que tem diferente em mim? Aí o cara falou assim, ó, eu estou percebendo que você falta duas orelhas, o cara, você vai expressar totalmente, você não passou no tempo. Aí expressou o cara, né, aí veio outro cara, né. Aí, aí o cara falou assim, então, a entrevista começa com a pergunta sobre mim, quem você está vendo diferente em mim? Aí o cara, ah, eu estou percebendo que você usa lentes de contato. Aí o cara, nossa, você é o único cara mais inteligente dos caras que vêm aqui, então eu acho que você vai aprovar para trabalhar na minha empresa. Mas eu vou te fazer uma pergunta, o dono da empresa perguntou para o cara que não entrevistou, por que você, por que você percebeu o que eu uso lentes de contato? Aí o cara fala assim, mas como é que você vai usar óculos sem orelha? Essa daqui, o gari foi ruim, mano. Olha o gari aí, no centro de Campinas aí, ó, na frente da Fênix Moda, hein, rapaziada. Agora eu ia levar umas roupas aí, colégio no centrão. Olha, salve de mão. Olha, cola na fonte, família, cola na fonte. Olha, olha. O gari aí, ó, todo dia contando mais e mais piadas e novidades. O cara aí, ele faz entrevista com o pessoal, né, aí veio uma moça, né, aí a moça falou assim, falou, o que tem cheirante de mim? A pergunta parece que eu não me entrevista. A moça falou assim, ah, eu tô percebendo que você não tem nem uma orelha. Ele falou, tá expressado, tá reprovado, senão ela vai acabar minha empresa, não. Aí beleza, aí veio outro cara, né, aí foi seu nome, a pergunta começa comigo, o que ele tava faltando em mim? Aí o gari falou, ah, você tá faltando com os oriões em você. Aí ele falou assim, então você tá despeçado também, você não vai... Dois cairnho da renova, viadinho. Não vai acabar minha empresa, não. Beleza. Aí veio outro cara, né, aí falou assim, e aí? Aí entrevista, pergunta, começa a responder a pergunta minha. O que você tá vendo sempre aí? O gari, eu percebi que você usa lente de contáculo? Aí ele falou, rapaz, você é o único cara inteligente que vai ser aprovado o trabalho na empresa. Os outros não passam no teste, só você. Aí, mas, o gari, você é a pergunta. Como é que você descobriu que eu uso lente de contáculo? Aí o gari respondeu. E como é que você vai usar óculos sem orelha? E o pai, o tio convidou o sobrinho, convidou o sobrinho pra plantar com uma almoçada na casa dele, o sobrinho dele, nossa, a gente tira a barriga da miséria. Chegou lá, o tio dele tocha um prato só de abóbora, sabe? A baburinha, você comeu, comeu só abóbora, nem arroz, sejão e carnão, ressultando. Pessoa que não, pediu um refogado, o tio dele tocha um bolinho, é recheado com abóbora. Na abóbora, é recheado com abóbora. Ele, oxe, mas abóbora? Bolinho de abóbora? Que história é essa aí? Aí passou um tempinho, ele pediu um suco, o tio dele tocha um suco de abóbora. Aí ele perdeu a cabeça, ele falou, tio, ficou sabendo que nem em casa, abóbora, eu dou pra porco. O tio dele, lá aqui em casa também. O casa não é porco, então. A mãe de porco. O menino falou assim pro pai dele. Falou, pai, eu posso namorar com a vizinha? Aí o pai dele, não, filho, você pode namorar com ela não. Eu dei uma puladinha de cerca, ela é sua irmã. Aí a mãe do menino chegou na hora. Como é que é a história? E ele pode namorar com a vizinha? Não pode, porque ela é irmã dele. Aí a mãe do moleque falou, não, 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 filho. Pode namorar com ela sim. Eu dei uma puladinha de cerca também. Ele não é seu pai. O cara arrumou a mulher tão feia, rapaz, tão feia. E ele também, feio, 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 muito feio. Muito feio, ele falando pro amigo dele. Aí ele falou que o primeiro filho dele, mas a mulher, teve que jogar no mato. Oxi. O médico falou pro cara assim, ei, meu amigo, você só tem, só tem três minutos de vida. Ele falou, meu Deus do céu, doutor, o que você pode fazer pra mim em três minutos? O médico respondeu, um miões. Dois caras bebam, 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 bebam. E aí tava mais um amiguinho, né? Um amiguinho dele não tinha nem braço, nem perna. Tava sem perna e sem os dois braços, sem as duas pernas, um amiguinho dele. E eles bebendo na praia, e o amiguinho dele junto com eles. Passou tão bem, ele pegou, ele pegou, saiu fora. Saiu fora, deixou o amiguinho dele sem perna, sem braço na praia. Então eles bebem. Aí vem mais dois caras bebam também na praia, bebam pra caramba. Aí olhou assim, não, mano, não acredito. Põe a tartaruguinha ali na areia, mano, não acredito. Vamos ajudar a torturando a tartaruguinha, mano. Pegou um amiguinho, rapaz, sem braço, sem perna. Aí mirou no meio do mar, tacou lá no meio do mar. Vai embora, tartaruguinha, com Deus. Você não vai morrer aqui no seco. Aqui é o amiguinho, quando você quer dar uma quebra, você quer? Acabou, matou. Matou a tartaruguinha, achando que era tartaruga. O cara tinha um cachorro, né? O cachorro tava mocosado na casa com o dono. Aí o dono do cachorro só mandando os vizinhos da fazenda, trazendo esses outros cachorros, pra brigar com ele. Aí vinha um cachorro, esse cachorro, eles traçalhavam o cachorro, não dava um minuto, só saiava o cachorro. Aí o cara foi, trouxe o cachorro rotivado. Não deu três minutos, só saiu o pedaço do cachorro pela janela. Caiu cá fora. Caiu, mãe, que peste é essa? Que esse cachorro, esse cara tá matando todo mundo? O rotivado não aguentou também não? Não aguentou não. Aí vem outro cachorro lá, a raça é pitbull. Aí o cara falou, esse cachorro meu aí é valente. Ele vai matar o seu, pode jogar lá dentro, pra ver se ele aguenta. Jogou o pitbull lá dentro da casa lá. Rapaz, não deu cinco minutos, só saiu um pedaço do pitbull cá pra fora lá. Caiu cá pra fora. O cara é louco. Que peste é essa? Esse cachorro, esse cara, de onde que vem esse cachorro? Eu não acredito. Aí vem outro cachorro lá, as últimas raças dos cachorros. Mais raça do que é pitbull e o ativado. Jogou lá dentro, bicho. Não deu oito minutos, saiu só os pedaços do cachorro pela porta. Aí o dono do cachorro que matou todo mundo saiu cá pra fora. O cara, rapaz, que peça esse cachorro seu aí é? Que matou todos os cachorros de raça aqui. Que raça esse cachorro seu é? Aí o cara respondeu. Então, o meu cachorro, antes de cortar o rabo dele, ele chamava jacaré. Jacaré. Eu era jacaré. É, o cara entrando dentro do túnel, mas a esposa dele, aí a esposa dele, o amor, vamos fazer um amorzinho nós dois aqui nesse túnel, que tá escurinho, vai ser da hora. Aí ela foi e falou pra ela, não, amor, não vai dar tempo não. Aí o treino entrou dentro do túnel, né? Foi andando, andando, passou uns cinco, passou uns seis, uns dez minutos. Quando deu uns dez minutos, saiu fora do túnel. Aí ela foi e falou assim, ei, amorzinho, tem que dar um tempo nós só ver um amor. Ele falou pra ela. E ela falou, e não foi você não? Ele falou, e não foi o outro, né, gente? Ele foi no engenheconologista, né? Ele, a mulher, a mulher que vai. Aí o café perguntou pra ele. Ô meu amigo, você faz sexo quantas vezes por semana com a sua esposa? Ele falou, ah, é duas vezes só por semana. Aí o engenheconologista foi e falou assim, mas tá errado isso aí. A sua esposa veio aqui, sexta passada agora, ela falou que ela faz sexo vinte vezes por semana. Aí ele foi e respondeu pro zíaco, não, mas isso aí, tem que nós terminar pagar a casa. Pagou a casa, olha aí, aí terminou, hein? Tava pagando a casa do outro. É, é isso. O medigo, né? O medigo tava na rua, sentado, aí tava um cachorrinho no colo, né? Um cachorrinho no colo. Aí ele falou, aí cada um passava na rua, ele falou assim, Ô, me dá aí, me dá uma esmolinha, me dá uma esmolinha. Aí o cara passou assim, só que o cara olhou num potinho assim, tava lotado de dinheiro, né? Aí o cara era ladrão, né? Aí o cara, ele tinha molinha, o cara pegou, abaixou, e foi passar, foi na mão num potinho de dinheiro, rapaz. Ele levantou, começou a socar o carro, começou a socar a cara. O cara, rapaz, que história é essa aí? Você não é cego? Ele falou, não, o cego é um cachorro. São Paulo, né? Uns dois, três anos que ele tava em São Paulo, aí ligou lá pra Minas Gerais, né? Aí a amiga da minha me perguntou, E aí, como é que tá aí em São Paulo? Ela falou assim, ah, estamos tudo bem. A minha irmã virou cabeleireira, tá cortando cabelo. A minha irmã, a minha mãe arrumou um trampo de doméstica. É, mas que legal. Ele falou, o meu primo, o meu primo virou lavador de carro. Nossa, da hora. Ela falou, o irmão meu mais velhado abriu uma loja. Ele abriu uma loja, tá vendendo muito. Ela falou, não, ele abriu pra roubar. Boa noite, meus amigos do YouTube. Vocês ainda que não são inscritos aí no meu canal aí, Piada do Gari, inscreva aí no meu canal, clica no sininho, comenta, e compartilha com seus amigos aí, com seus contatos aí, meus amigos, e curte aí a piada. Piada inédita hoje, meus amigos. É no meu canal, Piada do Gari. E vamos pra piada. Um abraço a todos. Fui. O cara, né, ele chamava João, e a mulher dele tava atrás nele com um cara que chamava Ricardo. Aí ele pegou, né, ele pegou, ele saiu 5 da manhã, né, um filho donado, uma chiva brava, falou pra mulher que ia pescar. Aí ele pegou, aí ele pegou, saiu, né, aí, fez que deu uns 10 minutos, fez que ia pescar, tava muito frio, ele falou, vou voltar pra trás. Aí ele voltou pra trás, entrou dentro de casa, aí a ração foi tudo apagada, ele tava escuro, dentro de casa, sem mais perceber, ele entrou, guarda a coberta lá, da casa dele, guarda a coberta com a mulher, e abraçou a mulher. Aí ele falou, nossa, mas lá fora tá um filho bravo. Aí a mulher dele falou assim, rapaz, você acredita? Falou, ô Ricardo, você acredita? Meu marido João, ele é um doido, foi pescar nessa chuva, nesse... Esse é o livro. Ô amor, tem um vizinho aqui, que a mulher dele fala com a chique dele direto, e ele tá dando um ano de conta, quem não sabe de nada... Ele falou, o cara ou a mulher dele? O cara falou com a mulher dele, e ele sabe que a mulher dele fala com a chique dele. Ô amor, tomara que venha uma chuva muito forte, e a enchente carrega todo o escorno dessa rua. Aí a mulher dele, você falou pra ele assim, amor, 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 não roga essa praga pros outros não, que você não sabe nadar, você é capaz de ir a esse enxete. Essa aí é a da hora, gente. Tá mudado. O cara ia descendo a enxete também. Essa aí foi por você. Vai, o soldador de fio. Ele foi no engenheiro cronologista, né? A mulher dele é a mulher que faz ele. Então, aí o cara perguntou pra ele, ô meu amigo, você fala sexo quantas vezes por semana com a sua esposa? Ele falou, ah, duas vezes só por semana. Aí, aí o, o engenheiro cronologista veio e falou assim, mas tá errado isso aí? A sua esposa veio aqui, sexta passada agora, ela falou que ela faz sexo 20 vezes por semana. Aí, aí o fio respondeu pra o, quando o engenheiro cronologista, não, mas isso aí, até nós terminar a pagar a casa. Pagou a casa, olha aí. Aí terminou, estava pagando a casa do outro. O medigo, né? O medigo, ele estava na rua, sentado, aí estava um cachorro no colo, Um cachorro no colo, aí falou, aí o cara não passava na rua, ele falou assim, ô, me dá aí uma esmolinha, me dá uma esmolinha? Aí, o cara passou assim, só que o cara olhou num potinho assim, estava lotado de dinheiro, né? Aí o cara era um ladrão, né? Aí o cara, ele não dá uma esmolinha, seca, o cara pegou, abaixou, e foi passar, foi na mão num potinho de dinheiro, rapaz. Ele levantou, começou a socar o carro, começou a socar o carro, rapaz, que história é essa aí? Você não ia seca? Ele falou, não, seca é um cachorro. São Paulo, Uns dois, três anos que ele estava em São Paulo, aí ele ligou lá para Minas Gerais, né? Aí a amiga da menina perguntou, e aí, como é que está aí em São Paulo? Ela falou assim, ah, então estamos tudo bem. A minha irmã virou, virou cabeleireira, está cortando cabelo. A minha irmã, a minha mãe arrumou um trampo de doméstica, é, mas que legal. Ele falou, o meu primo, o meu primo, é, virou lavador de carro. Nossa, da hora. Ela falou, o irmão meu mais velhado abriu uma loja. Ele abriu uma loja, está vendendo muito. Ela falou, não, ele abriu para roubar. Boa noite, meus amigos do YouTube, vocês ainda que não são inscritos no meu canal aí, piada do gari, inscreva no meu canal, clica no sininho,